Vixe Maria! Os caramelos renegados invadiram o Morro dos Sibitos! Bruno Mezenga diz que Zé Caganeira vai assumir o morro. Coça Peido chega e chama reforços. Jeremias Berdinazzi chega com os caramelos bandoleiros para ajudar e manda Bruno Mezenga sair antes que o pior aconteça. Bruno Mezenga diz que não vai sair e que Zé Caganeira é o verdadeiro dono do Morro dos Sibitos e quem deve sair são eles. Jeremias diz que Cleitinho Fubá está com fome de pão e se souber da invasão eles vão se dar mal. Enquanto rola a briga, Cleitinho Fubá está esperando Jubileu Faísca trazer a farinha do bolo. Jubileu chega e pede desculpas e diz que usou a farinha no carnaval, mas arranjou pão. Cleitinho diz que é melhor ainda, agradece a Jubileu e finalmente vai comer seu pão. Enquanto Cleitinho vai comer seu pão, Jeremias Berdinazzi e Bruno Mezenga ainda estão discutindo sobre quem é o verdadeiro dono do Morro dos Sibitos. E Cleitinho Fubá está aproveitando muito bem o seu saboroso pãozinho. Como esse Cleitinho Fubá gosta de pão e o cachorro de vocês gosta de comer o que? Deixe aí nos comentários. E até amanhã!